Bom dia pessoal, eu sou o Xavier do canal Xavier Abelhas e hoje eu vim mostrar para vocês aquele enxame que foi feito a divisão e a troca que foi feita, onde estava a coméia mãe eu coloquei a coméia filha que é a divisão e onde estava a coméia filha eu coloquei a coméia mãe e também colocar os quadros de cera alveolada na caixa da caixa mãe que eu coloquei três quadros vazios então eu tenho que colocar a cera nova para que a rainha volte a fazer postura assim que ela perceber que tem as ceras alveoladas novas ela vai dar a preferência para elas então já eu mostro para vocês onde elas estão pronto pessoal, agora eu vou mostrar para vocês onde foi colocado o enxame da divisão no lugar da caixa mãe e as campeiras da caixa mãe vieram todas para a caixa filha a caixa da divisão e assim elas vão produzir realeiras para nascer princesas e daqui mais quatro dias eu farei a seleção das realeiras eliminando as pequenas e deixando só duas grandes então eu vou mostrar para vocês que o volume de abelha é grande elas estão trabalhando bem então logo vai produzir as realeiras estão vendo elas estão trabalhando firme e forte então daqui quatro dias eu volto para fazer a seleção das realeiras aqui temos outro enxame enxame também trabalhando bonito hoje está um dia bem nublado porque choveu ontem à noite mas mesmo assim elas estão trabalhando coisa muito bonita né vamos ao outro enxame que temos aqui esse aqui também estão trabalhando um pouquinho também a maioria está tudo aí dentro da caixa mas é por causa do tempo muita chuva né estão vendo estão dando no oval da caixa mais das guardas ali fazendo só a proteção da colmeia estão vendo então vamos ver a outra agora vou mostrar para vocês como é que estava na caixinha das maritaquinhas que foi feita a transferência elas também estão aqui ó quietinhas tudo ali dentro mas estão trabalhando o tempo está muito nublado fechadão para a chuva provavelmente daqui mais uma hora aproximadamente vai chover né correto agora vou mostrar aquela caixa mãe que foi feita a divisão onde ela está aqui ó no lugar da caixinha pequena está vendo está vendo firme e forte aí o que acontece agora agora eu vou colocar tirar aqueles quadros vazios que eu deixei na caixa e vou colocar as ceras alveoladas nos quadros estão vendo olha elas aí firme e forte ok pessoal então aguardem um minutinho que já já eu mostro para vocês beleza pessoal a troca de cera já está feita os quadros estavam vazios eu acabei de colocar as ceras alveoladas agora vocês prestem atenção como foi feito olha aí o quadro de cera alveolada que era o quadro vazio que tinha só no arame né então já fiz o processo de troca está vendo cera bonita não é cera de parafina cera de parafina não aconselho ninguém a usar olha aí a cera bonita está vendo feita a troca então o enxame vai prosperar bem essa aqui foi a caixa mãe da divisão vocês viram que na divisão passada vocês viram que na divisão passada os quadros estavam vazios só no arame e agora eu coloquei as ceras alveoladas está vendo a cera é especial mesmo coisa maravilhosa então o enxame vai evoluir bem agora eu só vou fechar a colmeia para que eu possa encerrar o serviço de hoje esse manejo tem que ser feito não tem como não fazer não tem como não